Você é especial Quem te deu uma vida destruiu a forma Não contestou o primar Você ainda não perdeu Você não é foda, você é alguém O coração te deu O que se perde, perdoa É foda, é foda O que não serve, passa Pra quem é só E você não vive só Você é um vaso de valor Quem já nasceu tem que se ver Que já não ia ser É meu direito de crescer Acontecer Isso eu já sei Você é um vaso de valor Você é um vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho eu venho E quem nasceu pagou eu ganhar Eu sou sacerdote Eu sou sacerdoteiro Eu sou sacerdoteiro Jogar os cantos encostado Eu preciso insistir E você está aqui Pra mudar seu estado Você é especial Você é especial E de ter uma vida E de ter uma vida Escolheu a porta Não é só o primar Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Você ainda não perdeu Não desista Não desista de orar Deus é minha Me feia E se você dizer pra mim Que já sou em paz Está queimado E por enquanto está assim Jogar os cantos encostado Eu prefiro insistir E de ter uma vida Meu Stella E você é especial E de ter uma vida E da sua nua E tem uma vida Mas não perdeu o o o o o o Ainda não, meu Deus Você não é você, você é alguém No coração, meu Deus, meu Deus Você é especial Quem te deu a vida, eu sou eu Quem te deu a vida, eu sou eu Eu sou eu Você é especial Ainda não, meu Deus Você não é você, você é alguém No coração, meu Deus Você é especial Quem te deu a vida, eu sou eu Mas não, meu Deus, meu Deus Você é especial Ainda não, meu Deus Você não é você, você é alguém É alguém do coração, meu Deus É alguém do coração, meu Deus Aleluia!